Hoje navegamos pelas Águas Furiosas, da antiga Beleriand. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o rio Narog, um dos mais importantes dos dias antigos. Antes de começarmos, vocês já sabem do procedimento, deixe embaixo seu like, deixe um N hoje, se inscreva, ative notificações, aproveite e já se torne um membro e garanta seu escudo aqui do canal. E compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. O rio Narog era um dos maiores rios de toda Beleriand, sendo o maior dos tributários do Grande Sirion. Em A Estrada Perdida e outros escritos, no livro 5 da História da Terra-Média, nós temos as etimologias e lá é dito que Narog significa violento ou veloz. Sua menção mais antiga vem primeiro em O Livro dos Contos Perdidos, volume 2. E para ajudar vocês quando estiverem com ele em mãos, é no capítulo 4, o Nauglafring, nota 15, onde Christopher menciona que seu pai começou a escrever. E não são estas, aquelas mesmas águas. E adiciona uma nota de rodapé que aparentemente diz não, esse é o Narog. Outra menção antiga do nome está no nosso adorado livro 3, As Baladas de Beleriand, no capítulo A Balada dos Filhos de Húrin. Vocês que não conhecem podem não crer, mas vejam, é o verso 1535. O verso 1536 começa com Algo como aqui as águas do Narog, que na língua dos gnomos é nomeada Torrente, nascem. Torrente estou interpretando como um nome a ilustrar águas turbulentas, velozes, ou um rio perigoso, de fato. Em um escrito mais tardio, presente no Parma Eldalamberon, número 17, Tolkien deu ao nome Sindarin Narog, duas possíveis raízes em Kuzdul, a língua dos anãos. Narag e Narukan. Narag significando preto. Em A Formação da Terra-Média, livro 4 da História da Terra-Média, olha só, só livros da História da Terra-Média que virão em breve, hein? Nós temos as traduções para o inglês antigo, do personagem Eriol, que é, entre aspas, o escritor do livro dos Contos Perdidos. Lá, o Narog é chamado de Hlida, ou Barulhento. E os elfos de Nargothrond eram chamados de Hlidingas, se é que é assim que se pronuncia. Então não há dúvidas de ser o mesmo rio e o mesmo povo do Silmarillion que conhecemos. Podemos chamar o Narog, então, de rio veloz, rio furioso, violento, barulhento. E isso se reflete nos eventos que ocorrem em seus bancos. Vamos navegar desde a sua nascente e revisitar os eventos históricos que acontecem em todo o seu curso. Vamos, então, ao mapa. O rio Narog nasce ao pé da Cadeia da Zeredwethryn, as Montanhas da Sombra de Beleriand. Sua nascente é chamada Æthalivrin, uma pequena região de lagos junto das montanhas. É dito que o local é abençoado pelo próprio Ulmo desde os dias antigos e está protegido de qualquer corrupção. Na região ocorreram alguns grandes eventos da história. Fingolfin celebrou Merefaderthad, no ano de 20 da Primeira Era. Um banquete celebrando a reunião dos povos élficos, após os Noldor retornarem à Terra Mere. E lá, Finduilas e Gwyndor se casaram. Aqueles mesmos que participam na história de Turinturambar mais tarde. Após a morte de Beleg, Turin foi trazido até Ivrim por Gwyndor e suas águas o curaram de sua loucura. Lá, Turin proferiu o Laerku Beleg. Um lamento em memória de seu amigo antes de partirem para o sul. A nascente do Narog foi posteriormente violada e contaminada por Glaurung, de forma que a região se tornou basicamente algo pantanoso. Turin a revisitou posteriormente após a queda de Nargothrond, mas no meio do inverno ela estava congelada e suas águas não poderiam curá-lo. Foi lá também que Tuorin segredo viu seu primo distante enquanto viajava rumo a Gondolin. Você pode ir mais a fundo nesse assunto no TT de Turinturambar, não deixe de ver. Mas o rio seguia seu curso. Rumo ao sul, o Narog tem a oeste o campo de Tumhalad, que o separa de seu tributário rio Gingleth. É um campo onde ocorreu a Batalha de Tumhalad, último confronto em defesa de Nargothrond contra o exército de Glaurung. Foi ali que Orodreth morreu e Turin carregou Gwyndor de volta, apenas para presenciar o saque de Nargothrond. Mais ao sul, o Gingleth, enfim, deságua no Narog e seu curso segue até cortar a cadeia da Zandram, a grande muralha no meio de Beleriand. Foi aqui que Finrod Felagund fundou o reino de Nargothrond. Apesar de nunca ser escondido, era o reino Noldor mais ao sul de Beleriand, e foi escavado nos montes do lado oeste do Narog, onde o pequeno rio Ringuel se unia a ele. E onde também ficavam as Tauran Faroth, região verde e de muitos bosques. E aqui ocorreram eventos que são melhor relatados nos TTs sobre a história de Turin e sobre Nargothrond, não deixem de conferir. Mas a importância do rio para Nargothrond era ele ser a sua última linha de proteção contra os ataques. Pois fora a ponte do Narog, não haviam meios de se cruzar o rio naquela região, onde os penhascos e a ferocidade das águas eram fortes demais para qualquer um atravessar. Pois este foi o grande erro da parte de Nargothrond e de Turin, que não permitiu que a ponte fosse destruída antes do assalto de Glaurung ao reino élfico. Nargothrond sucumbiu e todo o seu povo fugiu, foi escravizado ou morto, e Turin presenciou tudo. Foi também próximo dali que o dragão enfeitiçou a Nienor, irmã de Turin, fazendo com que uma névoa fétida subisse do rio, confundindo suas montarias e a sua guarda. O rio, de fato, presenciou alguns acontecimentos nefastos, principalmente envolvendo o dragão Glaurung na região de Nargothrond. Seguindo seu curso, para o sul ele chegava em Nantathran, a famosa terra dos salgueiros, uma das minhas favoritas, onde no conto original de A Queda de Gondolin, Tuor foi visitado pelo próprio Ulmo. É nessa bela terra onde o Narog deságua no Grande Sirion, logo ao norte de suas fozes, se juntando enfim ao Grande Mar. Suas 80 léguas de comprimento cortam Beleriand Oeste no meio, sendo um dos mais importantes rios dos dias antigos, e um dos maiores de toda a terra de Beleriand. Suas águas velozes presenciaram muito da longa derrota dos elfos, da sina dos filhos de Húrin e da malícia de Morgoth, até se juntar com todo o resto de Beleriand ao Grande Mar com o fim da Primeira Era. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esse grande rio dos dias antigos. Se ainda não fez, deixe embaixo seu like, seu comentário, qual o próximo local da Terra-média você gostaria de ver aqui no canal. E lembre-se de que você pode nos ajudar de diversas formas, seja comprando pelos nossos links de compras na Amazon, no Submarino, se tornando membro aqui no canal ou até mesmo por um pix. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando então por aqui pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.